Será que ela também é homem? Não se atreva a falar uma coisa dessas! É desgramado, rapaz, não fala, vai que eu te mato! Calma, senhor Margarida, eu só pensei no meu exemplo. Mas, ô tio, mas então o que foi que aconteceu? Eu não sei, de modo que eu fui abraçado na mocinha, porque eu tenho uma dor tão forte, que eu não consigo me mexer! Seu Margarida, eu vou só fazer uma... Isso é causa de espinhela cair, rapaz! Ai, minha nozé! Mas parece que eu dei uma faca, dei uma faca nas minhas costas, o que que eu faço, rapaz, justo na primeira noite que a velha de dormir com a dona mocinha! Ai, seu Margarida, é o destino, senhor Margarida! Porra que eu, Margarida, você não fica pensando nessas coisas de primeira noite, primeira noite, que você ainda tem muito tempo! Você sabe, né? Você sabe, agora se você tá encrevado, você fica aí descansando! É, e amanhã chamamos o médico, senhor Margarida! Amanhã, amanhã, como é que eu vou dormir? Eu fico aqui cuidando do senhor, eu coloco um colchãozinho aqui, do lado de uma, aqui, viu? Ai, meu Deus! Eu vou fazer um chá pra carmar as duas! Ai, meu Deus, meu Deus, é que vida, é que vida, é que vida! Fica pertinho da mozinha! Música Música Mas, mas, minha fala, é, e como que ele passou a noite? Até que passou bem, mas não consegue se mexer, não é? Coitadinho, tá mesmo entrevado Há de ser um mau jeito, só havia de passar mesmo com o tempo Pobre do meu pai O importante é chamarmos o médico Eu vou sair com o Miguel pra comprar as panelas, encomendar o chocolate Ai, Márcia Eu nunca vou esquecer o que fez por mim Nunca Mas eu já esqueci E no caminho deixamos a Márcia para falar com o pessoal do Salão de Beleza Mas nem me fala, isso sim, isso que é de ser um sofrimento É, e vamos chamar o médico e depois fazer as compras Vamos, Miguel Espere, Aninha Você vai sair levando dinheiro com o Miguel? Claro, nós precisamos comprar o material Mas você não pode Por quê? Porque eu já peguei o Miguel te roubando Aninha Ele é ladrão Eu já peguei o meu pai Eu já peguei o meu pai Tchau, tchau.